Oi gente, eu tô jogando Free Fire Muito bem Ganha essa casa aqui Eu matei um na estante, foi mentira a minha? Não Então pronto Vou pegar a sentimento desse Porque Deixa eu ver a grota Gente, ela tá meio ruim aqui É porque eu tô fumando com o celular Tem gente me matando Eu sabia que tem gente me matando Agora eu tô pegando direitinho Pegar um colete Tá pegando melhor Pegar uma mochila Não é melhor tu ficar sentada porque eu já cansei de ficar segurando assim, viu, em pé Você calma Senta por favor Calma Tá precisando de ajudar Eu tenho que matar o amor O amor Deu Ó gente Eu vou mostrar Para aí De andar Vou mostrar o tanto Que tô ainda Não matou Pera aí Zero Zero E tem 33 vivos Cacete Deixa os vivos Aí Eu vou matar 32 É Trinta e três Vai ter se matar Também Junto Né Senta que eu não tô aguentando Troca de arma aí Pra eles verem Não Deixa eu te trocar Eu tô com uma M10 Alguma coisa assim Sei lá Hã? O que? Boa Ó gente Você se inscreve no canal Deixa muito like Está aqui o like É a metralhadora Porque vai trazer mais vídeos assim Ai Você tem que gravar eu Não você É Mas também tem que anunciar Gente eu peguei bastante A meta de likes é É a meta de likes tem que ser uns pouco mesmo Não sei Uns 150 150 tá bom? Não Tá Gente eu quero matar um homem aqui mas A gente tô com pouca vida eu acho O drone foi ativado Ai gente aqui ó Olha aqui Eu estou no canal de René Assis Mas eu não achei meu canal ainda Eu vou procurar esse canal Pra mostrar pra vocês Porque tá no celular do meu pai Que vocês sabem Ih tá um drone Eu não sei o que que é isso O que que é isso Não não mexe Se tu quiser meu chatão pode É chatão Vai aparecer o mapa Mas sabendo que tu tem o mapa aqui ó Eu já sei O mapa Ó gente peraí Deixa eu mostrar Olha Eu que tô jogando Ó gente Eu já tô jogando A tarde de eu Vem cá Vem Fala aí Aisha Eu vou embora Sei lá Segunda-feira Ó gente Fala aí Deixa eu Deixa eu Deixa eu Quando eu matar Eu mostro pra vocês Esse que seu Aqui é meu Tá com medo Hã? Tá com medo De que? Fala Oi Tatayla Fala Tatayla Oi Tatayla Oi Fala oi mamãe Oi mamãe Oi mamãe Oi Que me é Castaruga gente Oi Foi o que? Foi o que? Foi o que? Eu vim mostrar Meu traçaruga panando Não né Você vai botar isso lá Você sabe que a menina tem medo Não rapaz Tu vai fazer isso